Politizando com Leandro Nascimento Olá amigos, olá amigas É um prazer sempre estar aqui comunicando com vocês E estamos hoje aqui para falar sobre a divisão do estado do Pará O plebiscito que acontece amanhã Para questionar a população se eles querem ou não A divisão do estado do Pará, criando o Tapajós e Carajás Eu quero dizer para vocês que é necessário sim Fazer uma divisão territorial no país E principalmente no Pará Porque é inadmissível Não admitimos mais que um povo pobre Alimente o sonho de um estado rico O Pará é viável economicamente se dividir Muitos estão questionando a questão de aumento de cadeiras Aumentos de políticos Mas esse não deve ser o mérito da questão Até porque a maior pancada no Congresso Nacional Está realmente nas regiões que tem mais estados Como a região do Nordeste Como a região Sudoeste Então, vendo neste sentido A nossa região, a região Centro-Oeste A região Norte Que tem menos representação na Câmara Fica defasada principalmente nas questões de projetos Nas questões ambientais Nas questões do agronegócio E é preciso a gente ter uma representação de qualidade No Congresso Nacional E por isso precisamos dividir novos estados E quero deixar bem claro Que não é para dividirmos Para sermos separados Mas sim para estarmos mais unidos Porque não tem como se a gente admitir mais Uma pessoa estar morando no distrito de Castelo dos Sonhos No Pará E estar a mil quilômetros da sua sede Que é o município de Altamira É preciso dividir Porque aquele estado Você que não conhece Você que não passa por lá Você que mora no Pará É um estado muito grande Tem uma dimensão muito grande E problemas que Por todos os lados Como por exemplo Problema de segurança Problema de saúde Problema de educação Muitos bandidos assaltam no Mato Grosso E correm se esconder no Pará Porque não tem segurança Então é preciso dividir Amanhã Você que está morando no Pará Vá às urnas Vá consciente De que você está votando Pelo ser humano Pense no ser humano Que mora A mais de mil quilômetros Da necessidade De estar indo ao médico De ter a segurança De ter a infraestrutura Vote na família Vote pela família Que tem ali no Pará E que precisa do seu corpo Vote consciente De que seu estado vai crescer De que seu estado vai melhorar E os três estados unidos Vão ser a potência Da região norte Do nosso país Apoiamos essa ideia É preciso dividir Assim como aqui no Mato Grosso Nós temos o projeto Da divisão do estado de Mato Grosso Querendo dividir para crescer Eu tenho certeza Que o estado do Pará Com essa divisão Carajás e Itapajós Já nascem grande Já nascem uns estados Viáveis economicamente E que podem dar subsistência Para a sua população Ajude o Pará nessa ideia Vamos juntos Votar Para um Pará melhor Para um estado melhor E claro Para uma região norte melhor Sempre unida Para que essa região Possa crescer E dar desenvolvimento Para a sua população Vote sim Vote no estado de Carajás E vote no estado de Carajás